Opa, maninho. Caralho. Depois do Q-A ainda mete que eu sou o mercenário, né, desse jogo. Caralho. Caralho. Depois ele mete sério, hein. Ah, pãozinho, tá mercenário, não sei o quê. Ele tem a coragem. 20 conto, 30 mais marmito. Não, fala sério mesmo, pô. Eu vou ter uma conversinha séria com ele. Eu vou ter que conversar com ele. Não pode ser verdade. Tem gravada, eu escolho você. Ah, ah. Tipo, tem gente que deu uma vez só o subterno da linha de amigo, pô. Eu não vou ficar deletando o cara de otário. Tá ligado? O cara se doeu é verdade, então. Vamos aí. Para com essa porra aí, Vitor. Ai, filia de... Eu vou ganhar, quase. Fala, bomba. Fire no chão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porra, bomba é eu. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Tira o pau do ouvido, que aí tu vai me entender. O espírito respondeu pra mim. Vagavão da trava, meu. Opa, maninho. Vitor Hugo mandou 11 reais e 33 centavos. Toma, ai pauzinho, só tem nerd nesse elo só retardado. Muito lindo, Vitor. Vitor está passando uma leve. Pode apoiar, está deixando o Hulk. Vitor deixou o Hulk. Aí a foda Pô, mas tem um cara afundo E o cara ruxa afundo assim, mano Tava cheirando o pico aí, né, o viado Temos lanche e treino diário Só falta o uniforme agora de jogo É doideiro isso aí pra mim, mano Desculpa, gente, é demais Temos lanche Temos lanche, é sacanagem, velho Nem no box eu tenho lanche Pô, eu tomo um porradão na cara Todo dia, viado Não ganho lanche Cara, o que me impressiona é que o Vitor não mandou um áudio, viado Um áudio no Pix Bom, oi, oi, oi O que é isso? Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos, lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Não vou marcar uma porra nenhuma não. Tô cagando. Todos correram de medo daqui. Eu tô pro Akin, lado Akin. Nada meio, velho. C4 meio comigo. C4 arco da base deles daqui. Não dá a base ainda. Tá meio aqui, tá meio. Porta azul, porta azul. Nada bem. Caralho. Mua. Nossa, meio, mano. O fundo A tá na... Caralho... Calma, o general. Calma, o general. Calma, o general. É esse paco. é capaz de ficar com meio ponte aí por ali ainda mano falo que eu não tenho saco e aí o que mais pegou do celular a janela E aqui no fundo B, é dois. O que é isso? O que é isso? Mais um... Só para a plancha O que é isso? O que é isso? Não, 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 não... Deve a pancha. Não, não... Eu pegou-me, eu sou o atuador. Caralho, viado Ah, tu me assustou, cara Fechou a mira, velho Servi, tu te amas